Outubro, mês do Halloween, e hoje eu estou aqui reunida com o João Jedi. Estamos trajados, como vocês podem observar, com um lookinho diferente, porque falaremos de fantasias, vibe de fantasia. O que rola vocês existirem, usarem nesse Halloween? Também dá até pra pegar uma paia, uma palhinha, pra incentivar a galera aí fantasiada na CCXP. O que você acha? Pô, é verdade. Inclusive, eu tomei o look CCXP aqui, porque eu tentei improvisar um C3PO, até com óculos, ó. Ó, o óculos do C3PO aqui. O Tony Daniels. Ó, dá pra ver o zoinho, é. Matando a saudade do meu amigo pessoal, o Tony Daniels, depois que eu entrevistei ele lá na CCXP, que foi muito legal. Mas você também pode pegar essas dicas aí pro Halloween, pra CCXP, mas vamos focar em Halloween? Principalmente porque estamos na temporada mais assustadora do momento. E estamos todos temáticos aqui, como vocês podem observar. Futuramente contaremos um pouquinho mais do porquê de toda essa temática. Mas vamos primeiramente entrar nesse assunto que é fantasia, cosplay, o que usar no Halloween. A gente tem festa aqui no escritório, também falaremos sobre isso. Nós temos CCXP que a galera vai fantasiada. Mas também por simples hobby, muitas vezes, a gente faz uns cosplays, usa fantasias. E aí, João Jedi, eu proponho aqui um bate-papo pra gente trazer quais fantasias, quais cosplays a gente já fez nessa vida. Ou pelo menos um top 3 aí de favoritos? Top 3, gosto, já trouxe. Trouxe, tô preparado aqui porque um dos Halloweens mais legais, assim, de umas fantasias assim que eu participei, foi um Halloween que eu trabalhava numa empresa em 2022. Era uma agência de publicidade, eu fazia planejamento lá. E aí, ia ter o Halloween da firma, eu tava sem criatividade na época, não sabia que roupa usar. Mas qual era a questão? Tinha passado Homem-Aranha sem volta pra casa e no vício, na loucura do filme, eu tinha metido louco e comprei 3 fantasias do Homem-Aranha. Porque eu sou um grande fã do Homem-Aranha, mas acho que eu passei do ponto. E aí, eu tinha essa fantasia do Homem-Aranha, pensei, ah, vou usar a roupa do Homem-Aranha, botar um sanguinho, tipo ele, né, depois de tomar uma porrada, aquela coisa toda. Só que aí, dois colegas meus, também não tinham fantasias. E aí, eu pensei, pô, e se eu emprestasse as outras duas fantasias? E aí, a gente fez o rolê dos 3 Miranhas lá na agência durante o Halloween. Foi muito legal. Eu tô ali de Tom Holland com o óculos da Edith, né? Todo mundo com sanguinho, porque todo mundo tava apanhado. Mas a gente fez o rolê dos 3 Homem-Aranha, foi bem legal. Gostei. Foi muito legal mesmo. Foi muito divertido também, porque a galera reconheceu a gente, ainda tava no hype do filme. Então, quando a gente chegou lá na agência, aí todo mundo começou a apontar pra gente. Claro, tem sempre aquela galera falando, já ganhou? Já ganhou? Mas, tipo, não, não ganhamos, né? Foi só o conjunto da obra, não ganhamos nada. Mas foi muito divertido, foi muito legal fazer os 3 Homem-Aranha lá. Eu ia falar, né, puxando esse assunto de Halloween da firma, de um que eu fiz lá na Iron, mas já que eu vou querer ver também os que rolaram aqui no Omelete, porque eu não trabalhava no Omelete no ano passado, né? Então eu não vi nenhuma fantasia de Halloween. Eu, eu só tava por aqui. Produção, puxa aí umas fotos depois, vai puxando aí, reunindo umas fotos da galera, porque eu vou fazer essa deixa depois pra gente ver aí umas fotos do pessoal do escritório. Então eu vou deixar como último, último exemplo de roupa que eu usei. Então, a minha primeira, a gente tava falando, eu pelo menos citei a CCXP aqui, vou trazer a minha, o meu cosplay de Lucy Gray. Ano passado, pra apresentar a CCXP, foi a primeira vez que eu subi num palco. Tipo, assim? E eu tava afim de ter um cosplay. Eu virei e falei, ah, eu queria fazer um cosplay de alguma coisa. Aí eu pensei, porra, eu li a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e eu sempre idealizei o vestido da Lucy Gray. E aí, bem nessa época da CCXP, saiu o filme, saiu, sei lá, um mês antes. Pouquíssimo tempo. E o vestido da Lucy Gray foi exatamente como eu tinha imaginado. Eu virei e falei, gente, preciso desse vestido para a CCXP. Falei com a galera de direção de palco, mandei a referência e falei, ó, pessoal, posso usar esse vestido? Falaram, pode. Aí eu fiz o meu cosplayzinho da Lucy Gray. Ah, legal. Que é de Jogos Lorazes, né? Pra quem não conhece, é uma personagem de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um spin-off de Jogos Lorazes. E a partir daí, decidi que todo ano eu faria um cosplay na CCXP. México eu fui otaku, eu fui de Ryuko, de Kill la Kill, mas esse ano vai ter cosplay também. Olha a responsabilidade. Pior que eu também estava pensando em fazer algum cosplay pra CCXP, não faço ideia de qual eu vou fazer. Vai rolar entrevista com o Giancarlo Esposito, eu cheguei a cogitar usar Oficial do Império. Moff Gideon. Moff Gideon, é, pois é. Mas não sei, não sei o que eu posso usar. Se você tem alguma ideia, sugestão de cosplay que eu posso usar na CCXP, comenta aqui embaixo. Eu já sei qual vai ser a minha. Spoiler, spoilers, depois eu quero saber. Depois você me conta no off. Tem na mesa um spoiler. Opa, vixe, na mesa? De cor. Ah, tá, beleza. Vamos lá, olha só. Outra fantasia que eu usei, que foi bem bacana, foi numa festa fantasia lá em Salvador. Acho que foi em 2011, né? Eu estava num Halloween lá, numa casa de show que era muito famosa lá de Salvador, infelizmente fechou e tal. Mas a gente juntou, eu e meus amigos, a gente resolveu ir todo mundo de galera, só que a gente não combinou fantasia, cada um fez a sua e a amizade continua. E aí eu fui de Stormtrooper, porque a armadura do Stormtrooper do Conselho de Idai Bahia estava comigo na época, eu acho que era a presidente do fã clube. Olha lá. E aí a armadura estava comigo e eu fui de Stormtrooper. Olha que legal! E foi muito massa, porque eu acabei ganhando o concurso de fantasias do Halloween e rolou bebida pra gente free. Ah, que fofo! Pra jovens de 19 anos, 20 anos, no meio de uma festa de Halloween, acho que é uma boa, né? Ganhar bem. O legal dessa foto é que poderia ser qualquer pessoa aí. Exatamente. Quem garante? Quem garante que é o João de Idai? Jamais saberão se sou eu. Pode ser outra pessoa. Ninguém garante. Mas tudo bem. A gente vai acreditar na sua palavra. Aliás, inclusive, aquela fantasia ali do Rick Grimes era minha, eu emprestei pro brother, hein? Ó, eu lembrei disso agora. Era minha essa fantasia e emprestei pro brother. Bom demais. É, cara, a gente citou aqui, eu citei, primeiro, Cantiga dos Pássaros e da Serpência, literatura infantil juvenil. Você citou Homem-Aranha, Marvel. Agora você trouxe Star Wars. Sim. Uma vibe meio comercial também. Esse é um momento de exaltar sabe quem? Os otakus. Os otakus desse país. Porque sempre que a gente puder, exaltaremos. E eu também gosto muito de exaltar o melhor anime já feito, que é Neon Geras is Evangelion. Evangelion é o meu anime favorito. E eu fiz a minha cosplay de Asuka. Bom demais. Eu mandei essa foto. Eu mandei essa foto. Eu tô meio zoada nela. Mas tudo bem, tem outra produção. Tá zoada? É, não gostei. Tá ótimo o cosplay, pô. Gostou? Tá ótimo. Tá ótimo. Olha. Olha aí. Gostei. Olha essa peruca. Não, os anjos lá, os negócios, tudo descendo lá pra dar porrada e Asuka tirando foto. E eu adoro a Asuka, gente. Ela é uma personagem super... Ah, e tem a versão com... Versão com o vestidinho. Ah, que fofura. Então, ó, tá aí representando os cosplayers otakus do nosso Brasil, a minha versão de Asuka. As duas versões. Tanto com o suit quanto com o vestidinho fofo. Que demais, véi. Vamos voltar pra Marvel? Vou trazer mais uma fantasia. Você gosta, né? Você gosta. Eu gosto. O que é que eu posso falar? Marvete, né? Mas eu também sou DCZ. Mas vamos nessa. Olha só, eu usei uma fantasia que ainda não apliquei para o Halloween, mas eu tô cogitando usar em algum momento, seja em uma festa de Halloween que vem aí, ou talvez no CCXP, vou deixar aqui. Mas na D23 eu estreei o meu cosplay de Scott Summers, de Ciclope. Ficou legal. E foi muito... Olha aí que beleza. Olha esse cabelinho. Olha essa peruquinha. Foi muito divertido porque lá... Inclusive quem tirou essa foto foi o Thiago Romariz, tá? E aí virou um sticker, essa foto. E aí lá é muito legal. Aqui na CCXP também rola, mas os gringos, eles parecem que eles ficam muito mais empolgados de ver você usando um cosplay. Pelo menos eu senti isso lá. Porque eu tava passando, andando, a galera buzinava. Buzinava e falava, Hey Scott, where is Gene? Scott! Aí eu gritava, Scott! Gene! E foi muito legal quando eu encontrei a galera de cosplay de X-Men também, em 97. É, tava no auge, né? Pô, tava. E D23, velho, todo mundo tava lá por X-Men 97, exaltando a animação. Foi muito, muito, muito massa. Eu tô cogitando realmente usar de novo em algum Halloween. A fantasia precisa de uns reparos, né? Tadinha, sofreu muito na viagem. Mas eu tô querendo usar de novo muito em breve porque foi uma fantasia, um cosplay que eu curti muito de usar. Eu acho válido. Legal. Acho que seria legal se eu usar. Legal. O pessoal ia parar você também pra tirar umas fotos. E agora, contraponto. você falou, Marvel, eu venho com DC aqui, ó. Dois pés na porta. Eu adoro o Jovens Titãs. Eu sempre gostei. E tem uma personagem que eu acho que ela é muito icônica, que é a Ravenna. Eu não tenho nada a ver com a Ravenna, né? No caso. E eu tava loira ainda na época. Mas esse aí foi o Halloween da firma, que era o Halloween da Iron, no ano passado, ou ano retrasado. E aí eu resolvi de Ravenna, que particularmente pras pessoas que querem fazer um cosplay, é um cosplay bem tranquilo de se fazer. Eu peguei um body preto. Vocês veem que o cinto, né? É bem homemade. Ficou legal. E uma capa roxa. Foi bem tranquilo de fazer. Pra quem quiser descolar um de última hora, eu acho que super funciona. E principalmente pra Halloween da firma, que às vezes surge assim, você vira e fala, pô, o que eu preciso fazer do dia pra noite? Dá pra fazer uma Ravenna. Mas, João Jedi, você sabe o verdadeiro motivo da gente ter puxado esse bate-papo? Eu não faço ideia. Porque a gente tá meio temático aqui, né? É verdade, é verdade. O que é que você diz, Gil? Por que a gente tá aqui? Aproveitando o tema de fantasias, cosplays e, óbvio, Halloween, a gente não podia deixar de trazer aqui a collab feita não só pra unir Balduco e Fini, mas também pra trazer o melhor dos dois mundos envolvendo doces e travessuras. Os Balduco Cookies Fini sabor dentaduras e sabor tubes pintar língua. Isso mesmo, meu povo, agora a gente tem uma edição limitada de Balduco Cookies sabor dentaduras e sabor tubes pintar língua. Ele mistura a qualidade dos Balduco Cookies com o sabor de diversão das balas Fini e, além disso, dá um super match pra você que tá super engajado na vibes Halloween. Festa, fantasia, reunião de amigos, não dá pra deixar esses cookies de fora. Inclusive pra entregar pras crianças que passam pedindo doces ou travessuras. Então, ó, aproveitem pra comprar o seu sabor favorito ou mesmo os dois e entregarem tanto doces como travessuras nesse Halloween. Mas corre, que é edição limitada. Bom demais, eu já tava doido aqui pra poder pegar umzinho, daqui a pouco eu pego. Vai acabar já o vídeo, você pode pegar. Será que a gente já pode pegar agora, produção? Pode pegar, produção? Depois, né? Daqui a pouco a gente pega. Vai estragar a decoração, mó porfa. É, não vamos empolgar, não vamos empolgar. Mas vamos empolgar porque você trouxe aí festa da firma, Halloween da Iron. Ah, é verdade. E em breve vai rolar o Halloween do omelete. E pedimos pra produção separar fotos, né? Pra reagirmos em tempo real. Eu não tava aqui, você tava? Eu não tava, não. É isso, a gente entrou esse ano. Eu tava orbitando só o omelete. Eu não tava... Eu orbitava também. A gente ficou só tipo o fantasma do Natal passado, só aparecendo aqui e gravando. E aí, quero ver quais foram as fantasias dessa galera durante os anos anteriores de omelete. Olha só! Ah, Pepe! Genial. Eu amei. Genial essa fantasia. Taylor, please come to Brazil. Qual seria o álbum desse ano pra galera fazer uma fantasia assim? Achei que você ia perguntar que álbum era esse. Não, eu conheço, conheço. Eu não sou nem um alienígena. Mas... E seria o quê? A capa da Sabrina Carpenter? Não, eu acho que ainda dá pra fazer o da Taylor. É? O do Sociedade dos Poetas lá. Mas dá pra fazer a Sabrina Carpenter também. Legal, legal. Próximo. Eu não entendi. O só de estar de quê? De Ace Ventura? Policial! Policial! Top! Tira! Não é policial, é tira! Cup! É! Cup! Guarda essa arma, tira! Olha lá a minha mesa ali. Olha aí. Ai, eu amei, Isabelle! Essa é a... Eu ia dizer Viola Davis, não é Viola... Não, a Violet. Violet. Viola Davis. A Violet. Não, e olha a Isabelle com um casaquinho Juicy Culture, né? Bem uma vibe Violet mesmo, da Fantástica Fábrica de Chocolate. Caramba, muito bom. Eu não sei como ela fez essa make aqui. Eu acabei de lembrar que eu acho que eu vim pra esse Halloween. Mano. Eu tô maluco. Vai aparecer ele na foto, tá ligado? Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim. Eu acabei de lembrar. Ó, o Cisso. Ó, o Cisso. De Pennywise. Nossa, como ele achou essa fantasia aí? Eu não sei, mas ficou muito bom. Ficou legal, ficou legal. E eu lembrei que ele me deu um susto agora. Eu tava aqui, a gente gravou a live. Foi, teve uma live. Top demais. Fantasma. Foi o... É o Ângelo aí, né? É o Ângelo? Eu acho que é o Ângelo. É o Marcelo. Como eu disse. Nossa, como vocês... É porque eles estão muito parecidos, assim, né? Ó, gostei. Nossa. Olha só. Dava super pra enxergar tudo. É o fantasma da edição. Não, ficou legal. Nossa. E esse é esse Ghostface? Quem é? Quem é esse Ghostface? Sabemos? Não sabemos. Brunão. Ah, é o Bruno. Brunão? É o Bruno, velho. Nossa, top. Bruno da produção. Se você não sabe o que é o Bruno... Ele é do tamanho da produção. Olha só, dupla dinâmica. Às vezes a gente aciona eles aqui no vídeo. Bruno, Lenara. Esse é o Bruno. É, o backstage, que tá sempre aqui presente de qualquer forma. Backstage pra chegar e backstab. Né? Vestido de... Ah, sacou? Ghostface? Não foi... Peguei, peguei a referência. É, tudo bem. Mas e aí? Será que a gente deu boas dicas pra você fazer o seu Halloween ou a sua CXP fantasiado de cosplay? Eu acho que sim. E deixa aí nos comentários quais fantasias vocês estão pensando em usar esse ano no Halloween ou mesmo na CXP, não é verdade, João Judá? É isso aí, Gil. Então comente e a gente se vê nos próximos vídeos e bom Halloween!